Organizações interessadas em abrir rádios comunitárias nas cidades selecionadas pelo Ministério das Comunicações já podem apresentar suas inscrições. Foram contemplados com autorizações 75 municípios nos estados do Piauí, Paraíba, Goiás, Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia e Maranhão. Para se inscreverem, as organizações devem ser comunitárias, sem fins lucrativos e localizadas na região da rádio. Saiba como se inscrever em www.mc.gov.br.